Estamos aqui no distúrbio Guinha Rime, no bairro de Nhancolola, que nos falaram em um jovem com esse espelho de robes de blocos. Estão aqui em blocos, então os blocos estão aqui, não sei o que vai acontecer, não sei o que aconteceu melhor, os testemunhos para explicar melhor. O que aconteceu, enfim, esses blocos, temos blocos, quer dizer, metade, não metade, inteiro, não inteiro. Então, queremos falar com o teu teu mundo. Oi senhor, boa tarde. Boa tarde. Seu nome, de onde se fala? Augusto, daqui de Nhancolola. Tá bom, desculpa, o que está acontecendo aqui, nessa zona, se esse senhor quer... Esse aqui? Sim. Ah, roubou. Roubou o quê? Roubou blocos. Mas por que ele rouba só uma metade de bloco, não inteiro? Não, ele é um ladrão profissional, ele sabe de tudo. É um profissional por quê? Ele é um ladrão profissional porque estudou comigo na escola profissional. Foi muito moleque. Isso dá risos, não dá risos, tá bom. Vamos falar com o vizinho e com ele próprio, o indivíduo. Quer dizer, boa tarde. Senhor, boa tarde. Sim. Como estáis? Estou bem, não sei do teu lado. O que se trata aqui? Estou a ver esse indivíduo aqui com blocos? O que está acontecendo aqui? Sim, esse é meu vizinho desde o ano passado. No primeiro dia que ele veio, começaram a viver. Desapareceram coisas na zona. É assim onde ele disse aos meus filhos que ia roubar algo na minha casa. E de repente, quando eu chego perto da casa de banho, desapareceu só um bloco. Mas como é que ele não vai? Um metade de bloco, não um bloco inteiro. É doença que ele tem. Acho que ele tem madmono de roubar. Madmono, ok, madmono, mas tá bom. Quer dizer, meu senhor, quer dizer, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tá bom, já. O que está acontecendo com esse bloco? O que você fez com esse bloco? Levei. Levei, por quê? Criou o que mora na minha obra. Que obra? Casa de banho. Mas tá bom, entrando todos os blocos, você não conseguiu ver, só viu metade de bloco. Só faltava essa minha. Só faltava essa aí. Essa metade minha. Mas você acha certo o que você está já fazendo? Não tinha como. Mas quem faleceu aqui? O que mora na minha obra. O que mora na minha obra.